Faça o convite pra você vir participar um dia da nossa fechadinha, com certeza você vai curtir muito, muito peixe, mas muito mesmo, beleza? Então acompanha aí, desde já, faça o convite. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Então o certo, principalmente aqui em São Paulo, alguns pesqueiros, como fica próximo de algumas regiões mais fria, é dar uma segurada porque o peixe precisa descansar. Então, a partir de outubro nós voltaremos com nossas fechadinhas, a gente vai estar publicando pra vocês aí, tanto no Instagram como eu deixo também às vezes no meu status no WhatsApp, e sempre a lista completa rápido, galera. Então como funciona? Explicando pra vocês, quantidade de pessoas, mínimo 15 pessoas, o máximo 25. Mantenha a organização aqui certinho, eu tanto faço uma lista no celular, como também faço uma lista impressa, pra mim tá controlando aqui, e no dia apresentando pro pessoal aqui, dando baixa conforme o pessoal vai chegando. Então, os valores aqui, galera, funciona assim, o pesqueiro passa o valor 160 por pessoa, você pagou, você escolhe as raias, as que estarão disponíveis, a partir do momento que eu abro, eu falo, a lista aberta. Então, começando pela raia, aqui de costa pro restaurante aqui, bem na entrada aqui, raia número 1, a raia 16, do outro lado, onde você fica de frente pro restaurante aqui, começa na raia 19 e vai até a raia 42. Esse lado aqui, galera, você de costa pro restaurante, se pega um dia que tá sol, principalmente verãozão, até umas 10 e meia, 11 horas, você acaba ficando na sombra, você vai acompanhando a sombra do quiosque. Após 11 horas, começando meio-dia, a parte da tarde, se tá sol, você fica de frente pro sol, o sol se põe nessa direção aqui. A vantagem é o peixe como mais próximo, por incrível que pareça, só que a parte da tarde você sofre um pouco mais, sol de frente, dá reflexo na água, então, geralmente, acaba dividindo meio a meio. Esse lado aqui não fica, às vezes, todos os quiosques completos, justamente por causa disso, que o pessoal pergunta, aí eu acabo passando pro pessoal, falo, ó, a parte da tarde é sol. O tempo tá nublado, a princípio tá marcando que vai fazer um sol, já a máxima é 29, só que tá nublado, vamos ver se vai confirmar essa temperatura, tomar que continue nublado, certo? Então é o seguinte, uma raia por pessoa, você pagou, você escolhe sua raia, eu vou passar qual que está vaga, uma raia por pessoa. Liberado você trazer comida, alimentação, bebidas, água, refrigerante, cervejas, você pode estar liberado trazer, cooler você pode trazer. Se quiser trazer uma churrasqueira, fazer um churrasco, tá liberado também, a única coisa que não pode é ração de fora, a ração tem que ser a do pesqueiro. Então, Mauro, deixa separada aqui essa colinha, com 2kg e 5kg. Você pegou aqui, a gente marca na sua comandinha, no final você acerta tudo. Se precisar também pegar uma bebida aqui, fica um carrinho montado com várias bebidas pra vocês, você pega, no final acerta. Faça o convite pra você vir participar um dia da nossa fechadinha, com certeza você vai curtir muito, muito peixe, mas muito mesmo. Beleza? Então, acompanha aí, desde já, faça o convite pra você nos acompanhar no nosso canal, nos acompanhe nas redes sociais. Deixe seu comentário, seu like, tamo junto, bora! Ó, o Jefferson já chegou, chegando, já chegou, fez uma cevinha, já engatou, já tirou dois peixes, ó. O cara não para não, né? Pode sim, né? É, vamos lá, né? Aí, galera, dá uma olhada aí, ó. Pode ser que você não consiga ver, porque a GoPro não tem zoom. Mas, olha como é suave, de boa, fechadinha, tranquilo, 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 demais, muito gostoso. É uma pesca que, totalmente diferente, cara, é uma pesca que você aproveita o máximo, mas o máximo, no dia. Então, tem uma fechadinha. Servir um cafezinho pro pessoal, né? Bora! Esse cara aqui, ó, figuraça demais. Roda todos os pesqueiros do Brasil, ele é esposa dele, pensa um casal que... Tira o chapeco, o cara é fora do normal, viu? Gente boa demais, hein? Bom dia! Beleza? Graças a Deus. Bota aqui, Chapeco. Isso aqui, pra quem não conhece, ó. Hermeson direitinho. Isso aí. Você vê que ele foi num pesqueiro, tiver qualquer dúvida, chama ele, que ele te dá uma atenção fora do normal. O cara, ele não tá... Ó, obrigado, valeu, tamo junto. O cara representa, viu? Obrigado, ó. Ele é esposa dele, pesca pouco, viu? Você vai passando a concentração. Olha lá, ó. Olha ali, ó. Ela ainda tá pegada. Vamos, cofézinho? Eu quero. Oi! Eu tô concentrando em pegar o café. A Hermes falou, dá um copinho pra mim tomar um café, ó. Bigode, ó. Ó. Não, é gostoso demais, hein? Dica dele, Thiago. Chicotinho de 4 metros, palminho e raçãozinha. Olha. Vou vim para. Cacá da fisgada, hein? Acompanha esse menino aí que... Pesca muito, viu, galera? Acompanha aí. Mas, na verdade, quem desenrola mesmo é o Cacá. Não é o Regis, não, viu? Olha lá. Eu só tiro o posto e faço isso aqui, ó. Remesso. Olha, olha. Ah, é verdade, tá vendo? É uma vantagem de você pescar com o pai, ó. Olha lá, ó. O pai arremessa todos, ó. É um dia inteiro arremessando. Olha, olha. Ei, aí. E aí, espera. Aí deixa o Cacá. Aí é com o Cacá o resto. Deu na orelha do Flavonche no truco. Deu até dó, eu tô sabendo, hein? Que horas que foi. Ó, esse aqui, ó, pescando com o Thiago, do Fisgada Garantida, fechadinha dentro do Mihara, proporciona esses momentos maravilhosos. Bora. Bora. Tamo junto, valeu. Teminho, é de quem é do Thiago, né? Não pode, não tem como errar, né? Aí sim. Vamos ver se o fechão dele sai. Toma aí, mano. O pai do Baião foi a espuna manga. Da boinha foi esse aqui, ó. Foi meia abraçada. Só isso. Brancão, pra ver pra ver ele. Vamos tirar esse, hein? Você vai. O dele é bom, Nath. Esse dele? É bonito. Nossa, ele é grandão de Thelã, tem até galo. Aí, eu também. Deixa eu passar. Esse aqui tá deido. Tá, mãe, tá até um galo. Boa. Próxima. Espancou um pouquinho. Tá, vai lá pro tapete. Vamos sujar essa roupa aí, Vitão. Vamos. Tá. Vai soltar? Vem. Vem, vamos embaixo. Vem, Cicinho. Amor essa frela aí. Isso. Olha que lindo. Deixa o teu Vitor aí, galera. Toma bem? Boa. Boa. Bora por mais um. Ai, Copa, essa ideia é boa, não é? Você é louco. Top demais, filho. Aqui, ó. Bruno e Joe aqui, ó. Família parece que rosenha, né? Isso. Aí, ó. Olha a lata desse peixe, né? Vai, hein? Onde deu? Boa. Olha a lata aí. Faz a soltura aí, filho. Vamos tapetinho. Aí, foi quase. Rapaziada, ó. Tapetinho, segurão e salvo. E para ele soltar aqui, para vocês verem. Tapetinho de salva. Tente botei ele. Isso aí, ele aqui, né? Viu? Triste. Para pegar mais um, hein, rapaziada. Chama. Para cá, pegou um desse mais, hein, ó. O Medinho tá ficando boa, o Medinho já, viu? Bora. Para o próximo. Bom, a gente é realista, tá? Enroscou pelo rabo. Quase 40 minutos para ela tirar. Não direitinho. Olha aqui. Que lasca. Tem que mostrar, né? Olha o tamanho, hein? Olha aqui. Pega aí, Silvana. Pega isso. Olha aqui. Olha isso. Ai. Aí deu pra você ver o que você quer fazer. Vou pular. Pera aí. Vamos puxar aqui, ó. Pesa ali para marcar a balança. Vai. Puxa esse tapete. Aí. Bora lá. Pega aí, rapidinho. Vamos lá. Aqui. Opa, trintou. Para, solta. Trintou. Vai. Não. Vinte e nove e pouco. Tá bom. Tá bom. Vinte e nove e quinhentos. Aí sim, hein. Esposa dorme direitinho. É isso aí, ó. Obrigada. Se o Manu me apresentando, hein. Bora lá. Manu direitinho. Fechadinha. Sabe de quem? Do Thiago do Pisgada garantida. Quase trintada. Vinte e nove e quinhentos e sessenta. É nóis. Fechadinha de quem, Silvela? Do Thiago do Pisgada. Valeu, obrigado. Parabéns, hein. Obrigada. Show. Eita, velho. A fechadinha não é dele? Exatamente. Ele tem que pescar. Ele tem que vir trabalhar. Você veio trabalhar, não foi? A fechadinha é de quem paga. Não é minha não, a fechadinha. O cara não quer que eu... Ó. Duas e trinta e cinco. O cara falou, não, você não pode pescar. Ele falou, mas nem o arremesso, não. Um arremesso. Mereço, né? Esse barulho incomoda os vizinhos. Olha lá. Aí, ó. Vamos perder, amigo. Tô, tô. Perdendo aqui. Já é, já é. Tchau. Espera, mano. Calma aí, meu. Vou chegar agora. Calma aí. Você emocionou. Tá, já foi, já foi. Fui lá. Falei pra você. Diminui um pedacinho. Caraca, cê. Tem alicate aí? Tem, né? Puxa, passa agora. Fica aqui. Calma aí. Aí pode tirar. Tudo bem, sim. Entendou? Não. Vamos falar pra você aí. Vem. Manda um salve pro Jonathan, aí. Manda um salve pro Jonathan. É, Jonathan. Chilapinha pega muito, hein? O esqueminha aí, ó. Boa. Chilapinha. Esse esqueminha aí. Acabei de colocar esse esqueminha aqui, ó. Deu uma apagadinha bonitinha, ó. Peisinho de galo no FG. Com a miçanguinha de 10 milímetros do Reg. Não vê se bate de novo, né? Tô nubladinho, tá da hora. O peixe tá comendo bem devagarzinho. Só coletando. Bora. Cansei. Foram quatro arremessas daqui, ó. Quatro descidas. Tirei um peixe. Mas é gordo demais. Olha esse peixe. Gosto desse peixe. 25,370. 25. Calma, calma. Calma, menina, não. Calma. Aí, galera. 17,17. 5,17 agora. Vamos tirar a costelinha no... Que tava desde as duas horas agora. Será que tá boa? E parei agora que, meu irmão, já deu pra brincar. Mas o pessoal tá no lago ainda. Muito peixe, galera. É sensacional aqui. Peixadinha top. Com limãozinho. E aí? Vai ficar na vontade? Então, estendo o convite pra você aí da próxima vez. Venha conosco aqui. Tenho certeza que você vai gostar muito. Isso é porque a gente não gravou o churrasco, né? É, galera. É que o churrasco tava tão bom e a gente não gravou. Vamos ter que organizar algumas coisas aqui. Tirar outra que tá ali. Então, a gente vai encerrar esse conteúdo aqui pra vocês. Deixando você com... Água na boca pra próxima. Uma delícia. Então, estendo o convite pra você. Venha participar de uma fechadinha nossa no Pesqueiro Mihara. Com certeza você vai gostar. Não tem por que você não gostar. Eu tenho certeza. Agradeço aí. Como vocês viram aí. Ficamos devendo o churrasco pra você. Porque na hora que todo mundo juntou. Foi uma correria. Então, mas foi top demais. Beleza? Agradeço a todos aí. Deixa seu comentário, seu like. Nos acompanha aí. Se precisou de alguma coisa, chama. Direciona seu celular com a sua câmera do QR Code. Se precisou de alguma coisa, chama. Se estamos à disposição. Beleza? Agradeço muito. Mais uma vez, obrigado, Mauro, pela oportunidade de fazermos essa fechadinha aqui. É uma recriação pra todos. Tamo junto. Acompanha o Pesqueiro Mihara nas redes sociais aí. Sempre fazendo o melhor pra você. Inovando em melhorias. Tamo junto. Boa pesca. Bom conteúdo e bom apetite. Boa pesca. Boa pesca. Legenda Adriana Zanotto